Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ok 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 É da frente Sim Dick Preciso que você vá atrás de alguém Vira atrás de alguém? O que aconteceu? Logo depois que você trouxe aquela menina Lisa, o Larson trouxe outra O nome dela é Rose Allen Uma coisinha frágil Nós pensamos que ela daria conta do trabalho e ajudaria a aprontar o canal de irrigação Ok E... e daí? Ela sumiu Saiu em busca de suprimentos com o Al-Kai e mais um pessoal Até aquele campo de refugiados abandonado da Nero Sabe, eu acho que você já esteve lá Então... bom, eu sei qual é Acha ela, Dick Tem um bando de vagabundos e maltrapilhos que foram vistos por lá Se eles acharem ela primeiro... Tá bom, tá bom Ok, eu vou ver o que dá pra fazer Calma aí, eu vou abrir o portão Calma aí, eu não terminei de queimar essa zona infestada Ok, eu vou abrir o ar Agora, eu vou abrir o ar Aqui mais esses ninhos Quem mais esses ninhos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como assim? O que é isso? 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 Aplausaus E, ó... O que é isso? Não cercamos a pista. O que tem coisas que nunca mudam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.